Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Pela manhã eu costumo trazer Revista Oeste aqui nesse canal, mas eu achei esse vídeo aqui bem interessante e trouxe aí pra vocês a pauta número um do Brasil hoje, né? É o impeachment do poderoso chefão e não dá pra ser outra nesse momento, né? Porque até a grana da Starlink pegou pra pagar a multa de uma outra empresa. Acabou, acabou a segurança jurídica no nosso país, infelizmente. Então não dá pra ser outra a não ser o impeachment, impeachment, sei lá como é que fala essa palavra direito, né? Mas é isso aí, já amassa o dedão no like se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, eu recomendo assistir o vídeo até o final, tá bem interessante. Senador, vamos começar então falando do assunto que é o mais importante do país nesse momento e que teve um desdobramento importante essa semana, que é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Foi apresentado na segunda-feira pelos senhores, os parlamentares da oposição no Senado e pela última atualização que eu tô vendo aqui já tem 36 senadores favoráveis, né? O número que eu peguei aqui do placar do impeachment, que é o site que foi disponibilizado pelos próprios parlamentares da oposição que tá fazendo essa contagem em tempo real. Queria ouvir do senhor qual é o cenário atual, agora já passados alguns dias desde a apresentação do pedido, os senhores estão otimistas, vai haver avanço nesse processo, qual o estágio atual, senador? Vitor, com certeza, de todos os pedidos de impeachment que foram feitos nos últimos 10 anos, nenhum teve tanto apoio quanto esse. Além desses 36, existem parlamentares que nos abordam dizendo, olha, eu tenho problema no Supremo, eu tenho problema no meu partido, então eu não posso me manifestar. Então eu creio que com esses apoios, apoiamentos ocultos, nós já passamos dos 41 que seriam necessários para a abertura das investigações que culminariam no impeachment. Eu vejo que é um momento muito importante para o Brasil, especialmente depois de tudo que nós vimos, de toda a escalada do judiciário, todos os desrespeitos à lei, de todas as prisões arbitrárias, enfim, de tudo que nós estamos vendo perplexos como cidadãos e como parlamentares. Então eu creio que é um momento muito importante para o Brasil e precisamos, Vitor, precisamos, consta, precisamos, Serrão, do apoio da população, do apoio educado, respeitoso, pacífico, mas cobrando dos seus senadores, de cada estado, que apoie a investigação. Nós chamamos ao impeachment de Moraes, é um processo longo. Nós vamos investigar, diferente do que ele faz, que é realmente já condenar as pessoas, nós vamos investigar, comprovar as arbitrariedades, o abuso de autoridade, etc, etc, etc. E em se comprovando isso, aí sim vai ao plenário para a abertura do, para o prosseguimento do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E você consta como é que está vendo esse processo? E daí já emenda uma pergunta também para o senador. É, Brown, sem dúvida, a coisa mais importante para o país hoje, para restabelecer o mínimo de Estado de Direito, de democracia. O Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, ele disse que ia avaliar tudo de forma técnica, jurídica, pouca gente acredita nisso. E a minha pergunta para o senador vai nessa linha. Alguns apoiamentos, como o próprio senador colocou, são na surdina, porque, enfim, existe aí o receio de retaliação, e por aí vai. Mas como é que faz para, de alguma forma, exigir do senador Rodrigo Pacheco que isso vá adiante e que ele não possa matar no peito, que ele não possa enterrar de forma monocrática e individual? Porque essa é a preocupação que muita gente tem. As pessoas estão fazendo de sua parte, alguns, muitos, foram na Avenida Paulista no final de semana, no 7 de setembro. Eu mesmo achei que pressionar diretamente o seu senador é um caminho necessário. Tem o Romário no Rio de Janeiro, tem vários senadores aí que precisam sofrer um pouco de pressão de quem os elegeu, porque essa é a representatividade que se espera nesse momento, a coragem, a independência, para ir adiante com o pedido desses. Mas tudo depois volta para uma pessoa. Senador Rodrigo Pacheco, como é que fica essa questão? Como driblar essa barreira que foi colocada na frente? Consta, é muito importante a sua pergunta. E o nosso otimismo, dessa vez, tem sido diferente exatamente pelos apoios. Antigamente, nós não chegávamos a 25 assinaturas. Mesmo que a oposição hoje tenha 30, 32 senadores, nós, se vocês olharem lá o carômetro do impeachment, vocês vão ver que pessoas que nós jamais imaginaríamos que assinassem, assinou. Realmente, é muito poder concentrado. Eu costumo dizer que, infelizmente, nós não estamos dentro de uma casa que a democracia é plena. Tudo tem que passar por apenas um homem. E essa responsabilidade, que o Rodrigo Pacheco está pagando alto preço, alto preço, eu tenho certeza que ele está pagando, já vimos, inclusive, o que aconteceu em Belo Horizonte, com a família dele. Eu não aprovo esse tipo de coisa, mas é uma reação popular que, infelizmente, nós não temos controle. O Rodrigo Pacheco tem a grande oportunidade, especialmente com os apoiamentos, com pessoas chegando para ele, presidente, tire isso das suas costas e coloque para o plenário votar. O plenário, Constantino, tira completamente essa carga dos ombros do presidente do Congresso Nacional. Lembrando, e vou cometer aqui um vício de linguagem, ele é presidente do Congresso Nacional, não é presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando? 40 pedidos, dos 70 pedidos, eu falei isso ontem para o Vitor Brau, na entrevista que ele me honrosamente convidou. dos 70 pedidos de impeachment nos últimos 10 anos, 40 são contra o Alexandre de Moraes. E o Rodrigo Pacheco é presidente do Congresso Nacional. Ele não pode ficar protegendo o Supremo Tribunal Federal, até porque não são loucos, não são mais loucos da extrema direita, bolsonaristas que estão pedindo. Hoje, Estadão tem se manifestado, Folha de São Paulo tem se manifestado, William Wack tem se manifestado diariamente, ou seja, um clamor, inclusive, da imprensa progressista. Então, eu creio que, dessa vez, devido ao número de apoios que nós temos, e tenho certeza que teremos mais nos próximos dias, inclusive com a ajuda de quem está nos assistindo, eu creio que o Rodrigo Pacheco vai colocar em votação, e aí é um trabalho político nosso, um trabalho de vocês, da imprensa, um trabalho dos parlamentares e da população de realmente decidir o futuro do Brasil. Porque nós já vivemos numa ditadura, Constantino, você é a prova viva disso. O deputado Daniel Silveira é a prova disso. A Starlink, que hoje foi confiscada, é a prova disso. Pegaram uma multa, um problema de uma empresa, jogaram na outra, confiscaram, paralisaram uma empresa, que o cara é um sócio. Ou seja, todos os ritos do Código de Processo Penal, da Constituição, tudo já foi quebrado e rompido. Então, nós precisamos investigar isso. E, lógico, o que a Folha de São Paulo é, quem diria, Constantino, Grimm Gleewald, o grande arquiteto por trás da Vasa Jato e do Intercept, trouxe informações, um cara que é extrema esquerda, um cara que está aliado com a Folha de São Paulo, trouxe informações estarecedoras. Então, independente se você é direito ou é esquerda, o que nós queremos e pedimos ao presidente Rodrigo Pacheco, Constantino, é que deixe o plenário. A democracia plena, o representante dos estados brasileiros, decidirem, né, por abrir ou não a investigação contra Alexandre de Moraes. Serrão. Senador Jorge, sempre uma dúvida. Indo para o plenário, essa primeira votação, ela tem caráter secreto ou é voto aberto? Voto aberto, graças a Deus. Nós teremos que cada um votar e vai aparecer lá no painel quem é a favor ou quem é contra a investigação. Lembrando a quem está nos assistindo, Serrão, esse primeiro processo, essa abertura de investigação, que pode culminar num impeachment, nós precisamos de maioria simples. 41 senadores, entendendo que os 80 votam, que o presidente não vota. Então, 41 votos, nós iniciamos as investigações. Passados, sei lá, três, quatro, cinco, seis meses, o processo que demandar para fazer essas investigações, como se fosse uma CPA, uma comissão especial do impeachment de um ministro, que é inédito no Brasil, desde a Fundação da República, diga-se de passagem. Aí, indo para o plenário, outra vez, precisaríamos de 54, ou seja, dois terços do plenário. Agora, qual é o meu otimismo também? Com essa investigação aberta e em se comprovando as diversas arbitrariedades que todo o mundo jurídico hoje, toda a imprensa, todo mundo que tem um mínimo, que tem dois neurônios, dois neurônios, está enxergando? Os senadores, que muitos têm bom senso, apesar de questões ideológicas, guerras ideológicas e partidárias, vão ter o bom senso de realmente entender que Alexandre de Moraes, ele levou o Brasil para um abismo, para uma destruição, para uma instabilidade política, para uma instabilidade jurídica, e que ele, hoje, inclusive, as informações de bastidores que nós temos, é que o próprio Supremo do Tribunal Federal, muitos membros do Supremo, e não estou falando dos que o Bolsonaro indicou, outros membros do Supremo Tribunal Federal, estão muito incomodados com as atitudes dele, muitas vezes, de ofício, mais ou mais. Só essas aberturas de ofício, já, por si só, já é uma quebra ali do decoro, e é um crime, não pode, quem abre processo, deveria ser o Ministério Público Federal. Oi, Serrão, diga. É, uma outra pergunta, como é um processo também inédito? O artigo 101 da Constituição diz que é o próprio Supremo Tribunal Federal quem pode julgar um ministro do Supremo em caso de crime de responsabilidade. Será que não existiria o risco do próprio Supremo evocar esse caso para ele mesmo, e tirar aí o papel do Senado da apreciação desse caso? Há esse risco, Jorge? Eu não acredito, e vou repetir, pelo número de apoiamentos e pela insatisfação de vários ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu creio que eles vão deixar a cargo dos senadores, que é a única instituição constitucionalmente com poderes para fazer o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que, com o número de senadores, com o apelo popular, não podemos esquecer do apelo popular. E, com a insatisfação de vários dos colegas do ministro Alexandre de Moraes, isso não seria, não ocorreria. Senador, e como é que entra nessa equação aí a eleição à presidência do Senado? Porque é um momento de troca, em 2025, no comecinho do ano, tem as eleições, termina o mandato do Rodrigo Pacheco. mais cotado hoje, se o senhor pode nos atualizar sobre essa disputa, é o senador Davi Alcolumbre. Os senhores têm mantido interlocução com ele e ele tem se comprometido com essa pauta? Nós ainda não fechamos questão com nenhum dos candidatos que se apresentaram até agora. Só para lembrar vocês, hoje nós temos o presidente, o senador Davi Alcolumbre e a senadora Soraya Tronik se habilitando. Mas ainda num momento de eleições, momento que o Brasil está em chamas nos dois sentidos, na Amazônia, no Pantanal, em São Paulo, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul e também o plenário, a casa está muito inflamada com esse tema do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ainda não sentamos, as bancadas não sentaram para conversar, para propor, por exemplo, olha, se nós apoiarmos o candidato A, nós precisamos que isso, isso e isso entre na pauta. Você está de acordo? Você vai cumprir? Então ainda não teve essa conversa, Vitor. Perfeito. Você consta. Senador, fazer uma pergunta delicada, mas necessária aqui. Eu quero avaliar com o senhor se o senhor percebe uma mudança de tom de pessoas que até pouco tempo atrás por inúmeros motivos estavam mais caladas ou alguma coisa assim. O próprio senador, você, muita gente se decepcionou com algumas posturas suas e achou que intimidações do ministro Alexandre tinham te castrado, digamos assim, politicamente sobre essa pauta. Eu hoje recebi de um grande empresário, amigo meu, no WhatsApp, um vídeo exatamente do senhor, falando mais ou menos o que o senhor está falando aqui no programa, mas com um tom bem firme, alguns decibéis acima, chamando a atenção para a imprensa, que ela vai ser a próxima como alvo de censura, e um chamado para assinarem e apoiarem o impeachment. O Michel Temer, ex-presidente, que foi quem indicou Alexandre de Moraes para o STF, publicou há pouquinho tempo atrás uma coluna nos três principais jornais aí do país, na Folha de São Paulo, no Estadão e no Globo, no mesmo dia, de como pacificar o país. E quase ali dando a entender que, olha, Alexandre de Moraes vem se tornando tóxico demais. Eu, pelo menos observando de longe, vejo uma mudança de tom do sistema, dos donos do poder, da imprensa. Estou equivocado na minha avaliação? Alguma coisa está mudando? Realmente está ganhando momentum? As pessoas estão perdendo o medo, talvez, enxergando ali uma luz no fim do túnel, uma oportunidade mesmo para pacificar o país ou resgatar o Estado de Direito? Ou eu estou me iludindo? Não. Eu confirmo, a Suzy, o seu ponto de vista, inclusive, rememorando a vocês, senadores que jamais, Constantino, jamais assinariam, jamais se meteram com esse tema, assinaram já o pedido de investigação de Alexandre de Moraes. Então, a imprensa, uma imprensa que fazia cara de paisagem, que fingia que o mundo ninguém fez, que fingia que nada aconteceu. Hoje, diariamente, nós temos nos surpreendido positivamente com a postura da imprensa que também está vendo que, ou consta, o X, ele não foi banido para você e para mim, ele foi banido para 220 milhões de brasileiros e 25 milhões que utilizavam. Foi banido para a direita e para a esquerda, o maior veículo de política nosso. Enfim, está todo mundo vendo o seguinte, opa, esse cara se sente incomodado, ele não tem limite. nós, vocês especialmente, Braddock, Oeste, Alexandre Garcia, já vem batendo nessa tecla há muito tempo, a própria Jovem Pan, ali no Pingo, no Ziz, vocês têm batido nessa tecla diariamente, sei lá, três anos, quatro anos, ou eu estou mentindo? Então, essa mudança, a percepção do estabelecimento, está vendo que o Alexandre de Moraes, ultrapassou todos os limites legais, ele ultrapassou todos os limites éticos, ele desrespeitou todos os ritos do Brasil e, por isso, hoje, nós temos 36 assinaturas expostas e alguns apoiamentos ocultos que virão, creio que, nos próximos dias. Dois senadores, dois senadores me procuraram e falaram, senador Jaceif, não coloque meu nome na lista, mas, por um voto, vocês não vão deixar de abrir esse impeachment, está todo mundo muito incomodado. Então, eu já conto hoje, certamente, Constantino, com 38 para 41, são três votos. Dentro da própria oposição, se vocês observarem, e eu não vou fulanizar, dentro da própria oposição, nós já temos esses três votos que faltariam, inclusive, temos até mais. Pois é, pessoal, há, já dentro do Senado, um otimismo gigantesco para que aconteça o impeachment. Acho que pensaram no início, muitos deles ali pensaram no início, olha, a gente fica aqui do lado dele e está tudo certo. A gente não vai, ele não vai fazer alguma coisa que a gente tenha a arma na mão, tenha o poder na mão de qualquer momento fazer alguma coisa. Então, vamos ficar do lado dele e está tudo tranquilo. Só que agora o próprio Senado está vendo isso como uma ameaça, porque qualquer um que falar A ou B está sendo calado, está bloqueado, bloqueando dinheiro. Bem, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, meu irmão, assustou. E quem está assustado, reage. reage primeiro. É, peraí, estou assustado, o cara está me ameaçando. Geralmente, quando acontece isso, o que está sendo ameaçado, vai primeiro e faz, porque, como diz aquele ditado, antes ele do que eu. Então, provavelmente, não agora. É, como o Senador já disse ali, é um processo duradouro, acontecendo, acho que vai no ano de 2025 inteiro, mas vai ser um ano de 2025 aonde o povo brasileiro vai se ver livre da tirania no Brasil. Eu acredito que tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda. quando senadores de esquerda já estão querendo derrubar o cara, é porque o negócio está feio. Cara, você pegar dinheiro de uma empresa que não tem nada a ver com a outra, para pagar, bloquear o dinheiro para pagar a dívida de outra empresa, multa que sei lá de onde que sai, é complicado, né? E o Senado já está olhando lá na frente. Lá na frente, o que pode acontecer? um sanção americana e o Brasil perdendo muito isso aqui, a coisa ia ficar muito complicada, né? Eu acredito que já já a gente vai ter uma resposta. Tem que esperar passar o mês de outubro, infelizmente, né? Vai ser um mês aí corrido nas prefeituras, vamos ter pouca notícia da política brasileira, vai ser mais aí política municipal mesmo, vai ter pouca pouca mesmo, estou imaginando nesse mês que vem, nesse mês que vem não, e agora, né? Dia 15 para frente, bem pouca coisa falando sobre esses assuntos, vai dar aquela sumida, mas o povo não pode parar, o povo não pode esquecer para que o Senado também não esqueça tudo o que está acontecendo no nosso país. ex-funcionário que relatou o assédio de Sílvio Almeida pede proteção. Leonardo Filho afirmou ter sido ameaçado depois de colaborar anonimamente com denúncia contra ex-ministro. O anjinho, né? O anjo santo que a rede bolou, bolou, coloca em um pedestal, está ameaçando o cara mais humano que a esquerda conhece, nossa, 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 né? Leonardo Filho, ex-funcionário do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, durante a gestão de Sílvio Almeida, pediu sua inclusão no programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Ele colaborou com denúncias de assédio moral e sexual contra o ex-ministro do governo Lula, divulgadas pelo portal Metrópolis na semana passada. Será que isso aqui pegou? Essa propagandinha aqui nojenta. Ao Metrópolis, Leonardo Filho disse ter recebido uma ligação de número desconhecido de acordo com ele, uma voz masculina disse para ele parar de falar e que o complor vai se desmantelar. Esse aqui é o cidadão, né? Que está sendo ameaçado. Cara, que loucura, velho. Que loucura. Daí a gente imagina, né? Aí a gente tira o que os senadores estão passando. É por isso que eles devem agir agora para não perder depois.